O Fórum de Lajado, localizado aqui no bairro Moinhos, foi evacuado no início da tarde desta segunda-feira, após uma ameaça de bomba. O telefone, avisando sobre a existência do artefato explosivo, teria partido de um telefone público. Os funcionários foram liberados e, a princípio, os prazos processuais foram suspensos. O juiz criminal Rodrigo Bortoli confirma a ameaça e informa que a situação ficou sob controle. O comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar, Coronel César Augusto da Silva, explica que a brigada foi acionada e fez uma vistoria nos locais de acesso público do edifício. Os próprios funcionários fizeram uma análise em seus locais de trabalho após a ação da Brigada Militar.